Fala Marombada! Então, tem mais ou menos uma hora que eu tomei o Black Mamba e eu tô fazendo aí a aferição da minha... tô aferindo a minha pressão arterial que eu faço com esse aparelho aqui. Depois eu vou fazer um vídeo próprio dele, tá? Agora é só pra vocês terem uma ideia de como que tá. Tá aí! Deu 18 por 12, né? O 188 por 121 e 113 batimento cardíaco. Então, realmente tá comprovado aí. Eu tô em repouso, tá? É uma coisa realmente incrível. Eu já medi várias vezes e tá dando mais ou menos isso aí mesmo. Beleza? Então é isso aí. Tô fazendo uma experiência aqui pra vocês. Alô, 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 Marombada! Estamos de volta! Pra quem não conhece, eu sou alô Marombada. Sou esse cara doido, esse cara maluco. De vez em quando aparece aqui no YouTube pra tocar uma ideia e falar um pouco mais sobre esse mundo marombásco que tanto gostamos. Marombada, hoje é o seguinte. Vocês sabem que eu só apareço em ocasiões especiais. E eu estou muito preocupado. Estou muito preocupado porque recebi muitas perguntas, tá? Recebi realmente muitas perguntas, muitos questionamentos da Marombada sobre suplementos e pressão alta. Quem acompanha o canal aqui sabe que eu não sou médico, não sou nutricionista, não sou porra nenhuma, tá? Eu não indico suplemento pra ninguém. Eu apenas repasso pra vocês a minha humilde opinião. Eu tomo suplementos, já tomei muitos suplementos, vocês sabem disso, quem acompanha aqui o canal. E eu repasso pra vocês a minha experiência, tá? É claro que os resultados dessa experiência variam de pessoa pra pessoa, varia de organismo pra organismo. Eu posso sentir uma coisa que vocês não sintam. Vocês podem sentir alguma reação que eu não senti. Mas essa troca de informações, essa experiência, vamos dizer assim, em conjunto, é o que vale a pena, é o que a gente troca aqui no canal. Beleza? Então eu estou aqui pra alertar vocês com relação à pressão alta, tá? Muitos marombos me perguntaram o seguinte, falaram, Maromba, eu tenho pressão alta, eu posso tomar termogênico? Eu tenho pressão alta, eu posso tomar um pré-treino importado daquele pá, aquele pá, aquele, né, daquele efeito marombástico? Eu costumo dizer o seguinte, Maromba, não, tá? Na dúvida, não tome. Se você é hipertenso, se você tem algum problema cardíaco, não toma, tá? Pelo simples fato, principalmente o importado, pelo simples fato de que alguns suplementos importados, eles possuem substâncias extremamente fortes, tá? Muitos marombas perguntam assim, ah, mas o FDA americano não ia permitir que esse produto fosse pro mercado? Tá? Sem testar. O problema, Maromba, é o seguinte, o FDA americano, ele é o oposto, na minha opinião, ele é o oposto da Anvisa. A Anvisa, quando o fabricante quer lançar um produto com um componente foda, que vai revolucionar o mercado, a Anvisa vai levar 10 anos pra provar esse produto, e ele vai se tornar obsoleto nesses 10 anos. Ou então não vai aprovar, vai falar, ó, não vamos fazer testes? Não, tá? Já o FDA americano não, ele funciona de uma forma bem diferente. O próprio fabricante testa o produto através de faculdades, né, renomadas, de cientistas, né, de professores, de laboratórios particulares, e envia esse material pro FDA americano que analisa e lança no mercado, tá? Ah, a cultura americana é muito diferente, eles lançam o produto no mercado. Ah, Maromba, mas o Jack 3D foi feito assim, e depois o FDA americano foi lá e proibiu. Sim, mas por quê? Deu merda, deu merda. Não tô falando aqui do caso no Brasil, não, tô falando lá fora, deu merda lá fora. Muitos americanos começaram a ter problemas hepáticos, tiveram problemas sérios pro FDA americano. Ele analisou caso a caso e acabou aí, realmente, proibindo o produto, foi feito uma total reformulação, tá? O Jack 3D, se eu não me engano, hoje ele tá na terceira ou na quinta versão, tá uma bosta, tá uma bosta. Quer acompanhar o canal, quem sabe? Na minha opinião, hoje tá uma bosta, já foi bom. Mas enfim, não vamos entrar nesse mérito, porque senão a gente não sai daqui hoje. Beleza? Esse é um ponto. Com relação aos estudos, a Anvisa e o FDA, tem essa grande diferença. Então o que acontece? Se você pega um produto importado, Ah, eu tenho pressão alta, eu quero tomar... Ah, vou dar um exemplo aqui. Eu quero tomar um Remorrege. Eu vou tomar um Remorrege. Todos esses produtos aqui são importados, tá? Eu vou fazer um vídeo mais pra frente falando sobre a diferença do produto gringo importado e do produto gringo que é vendido aqui no Brasil. Tem uma grande diferença. Todos esses aqui são importados, tá? Só um parêntese. Ah, Marombe, eu quero tomar o Remorrege. O Remorrege é bom, é forte. Você falou que dá aquele pá, dá aquela coçada, dá... Ah, quero chegar na academia e... Ah! Vou tomar o Remorrege. Mas, eu tenho pressão alta. Eu sou hipertenso. Será que vai dar merda? Não, Maromba. Será que vai dar merda? Não, Maromba. Vai dar merda. Tá? Por quê? Quem não tem problema de pressão alta, quem não tem a questão que é hipertenso e toma o Remorrege, a pressão vai lá em cima. Se você já é hipertenso, meu amigo, segura que há chances de dar caixão em viola preta, são grandes. Essa é a minha humilha opinião. Ah, Maromba, você já tomou tudo isso e não morreu. Como eu disse no início do filme, olha só. Como eu disse no início do vídeo, varia de pessoa para pessoa, de organismo para organismo. Beleza? Isso é apenas uma dica. Então é isso, Maromba. Ah, Maromba, mas então eu não vou tomar termogênico. Eu não vou tomar pré-treme, não vou tomar termogênico. Vou mandar um Dexaprime porque ele é forte. vai me dar uma disposição e aí vai fazer um efeito termogênico e de pré-treino. Maromba, você é hipertenso? Você tem problema cardíaco? Pula fora, parceiro. Pula fora. Por que eu estou falando isso? As chances, repito, as chances de dar merda são muito grandes. Tá? A hipertensão, a questão da pressão, ela é uma doença silenciosa. Então é uma opinião, é um alerta que eu faço para vocês. Cuidado, Marombada. Cuidado. Independente da idade. Ah, não. Não, hipertensão só acontece com Maromba depois dos 40. Porra nenhuma. Tá? Porra nenhuma. Conheço casos aí sérios de Marombas bem mais novos que estão com problemas. E eu estou falando de moleque de 18 anos. Com problemas sérios de pressão. Beleza? Isso aqui é um vídeo, um alerta. Eu normalmente não apareço, vocês sabem disso. Só aparecem casos especiais e eu achei necessário estar aqui, fazer esse vídeo para alertar vocês. Beleza? Cuidado, quem tem pressão alta, já tomou algum suplemento e teve problema, foi parado para outro socorro. Lista aqui embaixo, vamos trocar uma ideia, até mesmo para informar as pessoas que não sabem o que isso acontece. Tá? Eu quero dizer também o seguinte, não é todo mundo que dá problema. Eu conheço parceiros que tomaram tudo isso daqui, a pressão ficou normal. Vai entender. Né? Beleza? Videozinho rápido aí, só para esclarecer para vocês. Quem gostou já sabe. Dá aquele joinha, se inscreve no canal, dá uma conferida nos vídeos e logo, logo assim voltaremos com mais vídeos, mais dicas e muito mais diversão para toda marombada. Estamos juntos. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Obrigado.